Oi você, e aí? Como é que você está? Esse vídeo é o primeiro Bookshelf Tour deste canal E eu fiz ele porque a Vitória pediu bastante mesmo E é por isso mesmo, e eu achei que seria legal E esse Bookshelf Tour é humilde Porque eu não tenho 500 mil estantes Eu não tenho a biblioteca da fera, da velha fera Então assim, aqui é humildade Então eu vou mostrar toda ela Ela só tem isso aqui, ó É só isso aqui, tá? Então não é muita coisa, não vai ter parte 5, 6, 7, 8 Então é isso, espero que vocês gostem Vamos lá, sem demora Então vamos lá Na prateleira de baixo temos Uma Estranha Família Manual de Redação da Folha de São Paulo Viagem ao Centro da Terra O que me faz pular Como procurar um cachorro perdido chamado Rosa Tudo Menos Normal Mariana no Mundo do Sal de Sonhos Sombriossos Quase Mortos Uma Loucura Discreta Ei, tem alguém aí? Marley e Eu A Floresta de Mãos e Dentes Crepúsculo Mas é sobre o roteiro do primeiro filme Vozes de Chernobyl A Redonda de Vidro Garota Interrompida Garota Interrompida Estamos Bem Sua Voz Dentro de Mim Contos de Terror do Navio Negro Alice as Aventuras no País das Maravilhas E Através do Espelho Notícias em Comum Carrie a Estranha As Aventuras de Sherlock Holmes Depois do Azul O Diário de Anne Frank A Quase Incrível História do Compadre Grashain O Compadre Grashain Na Batalha de Capondós As Aventuras de Alice no País das Maravilhas Amor e Cuba Libre Com Larga Ticha Não Tem Conversa Segredos de Agenda Os Contos de Pido ou Bardo O Chamado do Monstro Destrua Esse Diário Clarice Lispector Todos os Contos Vílva Negra Vermelho Eterno O Livro dos Espelhos A Garota Corvo Delírio E Matem o Presidente A partir da de cima temos Nostalgia O Desaparecimento de Catherine Linden Na Escuridão da Mente O Morro dos Ventos Vivantes O Substituto A Torre do Terror A Evolução de Calpurnia Tate O Chamado do Cuco O Orfanato da Senhorita Peregrina para Crianças Peculiares Os Videntes Os Videntes As Primeiras Quinze Vidas de Harry e Auguste A Lei do Triunfo Morte Súbita Jogador Número 1 Maré Viva Um Gato de Rua O Estranho Mundo de Zofia E Outras Histórias Bullying entre Amor e Ódio Drácula Menina Feita de Espinhos Minha Vida Fora dos Trilhos Um Pequeno Favor Em Águas Sombrias Passarinho Sombras da Noite Abarate Rastros de Sangue Aqui a gente tem as minhas séries Começando com Amor Letal A Divina Vingança E Perdão Mortal Bagata Cris tem Um Corpo na Biblioteca A Morte no Nilo Um Assassinato no Expresso Oriente E Jairos dos Vampiros tem O Despertar O Confronto A Fúria E Reunião Sombria A série de Jogos Vorazes Em Chamas E Esperança E toda a série de Harry Potter Harry Potter e As Glicas da Morte Enigma do Príncipe A Ordem da Fênix O Cálice de Fogo Prisioneiro de Azkaban A Câmera Secreta A Pedra Filosofal A série Feios Perfeitos Especiais E Extras Blackbird E Deadfall Emily é Estranho Os Dias Perdidos E Emily é Estranho Duas Vezes Mais Estranho Daughter of Smoke and Bone Feita de Fumacioso A Menina que Conversava com o Verão Como Viver Eternamente E o Segredo de Hip House Aqui começa com o Neil Gaiman Lugar Nenhum Os Filhos de Ananze Belas Maldições Coralinho O Leiro do Cemitério O Mistério da Estrela O Oceano no Fim do Caminho Começa Dark Sight O Circo Mecânico de Dressalt A Menina Submersa Onde Cantam Os Pássaros Menina Má Em Algum Lugar Nas Estrelas Confusões do Crematório Emtville O Labirinto Menina Submersa 2 A Longa Viagem com o Pequeno Planeta Hostil O Menino que Desenhava Monstros A Noiva Fantasma Onde Nascem os Gênios Frank Stein Bom Dia Verônica Edgar Allan Poe Ultra Carning Golem Eugênio Grande Conto de Edipi Lovecraft E Guerra dos Tronos do George R.R. Martin A Estante que eu não li Começa com Exo O Último dos Magos As Perguntas A Noite da Espera Miniaturista A Casa da Floresta O Rei de Amarelo Noturnos Os Portões O Livro das Coisas Perdidas Um Tom Mais Escuro de Magia Filho da Feiticeira O Sol é para Todos Nevernight Intergaláctica Dream Dark Dream Dark Pax Filha das Trevas Histórias Extraordinárias Extravaganza First Light O Mar de Tinta e Ouro Deus um Delírio Admirável Mundo Novo Neuromancer Hemlock Grove Quando as Sereias Choram A Sacerdotisa de Avalon Manual da Faxineira Estudos sobre Veneno E Não Me Abandone Jamais Os meus livros grandes Harry Potter e a Magia do Cinema O Livro das Criaturas de Harry Potter Switch for Tegels Alice, Edição Comentada 1822 Sobre Entrevistas O Livro Celta da Vida e da Morte Alice Paz e os Enigmas A Cor dessa Sangrenta Witches Revista da Dark Side Twilight Saga Livro do Cinema História de Nenar para Garotos Rebelos Então gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado dos livros que eu tenho aqui A minha estante dos sonhos Biblioteca dos sonhos da vida Ainda tá muito longe de ser o que eu imagino que ela seja Então esse aqui é o primeiro passo E espero que no futuro eu sempre tento trocar os livros Para deixar a minha estante mais perfeita Com os livros que eu mais gosto Com os que eu mais quero ler Com os que eu mais gostei de ler Então é isso Espero que vocês tenham gostado Beijão para vocês E até o vídeo que vem Tchau 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 Tchau